Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma instalação realizada, fechadura eletrônica digital da Papaz, modelo SL120 Aí que legal, modelo de sobrepor, muito parecida com a FR101 E hoje eu vou falar pra vocês sobre as configurações da SL120, pessoal Peguei até o croquis aqui, o manualzinho dela É o seguinte, com a porta aberta, muito parecida com a da Intelbras Você vai apertar o botão registro, tá? Depois que você apertar o botão registro, aqui em modo avançado Você vai apertar, vai alterar a senha do administrador, vai apertar registro A senha atual que vem de fábrica 1234 Asterístico 1, asterístico 1 Asterístico 00, que significa que é o administrador que vai ser alterado Asterístico, nova senha do administrador e finaliza com asterístico Aí ela vai fazer um som que está tudo ok Depois que você fizer a alteração do usuário administrador Você vai criar usuários Como criar usuários? Você aperta aquele botão registro de novo Coloca a sua nova senha mestre Asterístico 1, asterístico 1, asterístico Aí você vai dar a posição do usuário No caso aqui, 01 Aí asterístico, a nova senha de usuário E asterístico pra finalizar Sucessivamente, usuário 2, usuário 3 É só no lugar onde está escrito o N aqui Você colocar 01, 02, 03 Como em forma manual, ela consegue cadastrar até 30 usuários Tá certo, pessoal? E no caso de uma remoção de usuário Basta você lembrar o nome, né? Colocar numa tabela aí Quantos usuários vai ter E aí você faz a remoção do usuário Caso ele não vá mais utilizar o acesso da fechadura Então é isso Tá aí a fechadura instalada Hoje nós estamos no bairro de Perdizes E olha aí que bacana Ficou show de bola Isso daqui é uma instalação interessante, pessoal Porque a porta na parte externa tem moldura Tá vendo, ó Já na parte interna Ela é totalmente lisa Isso às vezes cria uma certa dúvida, né? Na cabeça de quem está comprando Se cabe, se não cabe a fechadura Às vezes tem moldura pelo lado de dentro também E aí acaba tendo que Em vez de fazer o corte, né? Da moldura Que eu sou contra A gente acaba indicando o cliente ter Fechadura de sobrepor do modelo vertical No caso aí FR201 FD2000 FR220 Tá certo? Então é isso Deixa eu pegar a caixa aqui Pra poder Ficar bonito na hora De fazer a capa lá Pro YouTube Pro Instagram Tirar aquela foto Aí que legal Então desejo a todos vocês Uma boa semana Fiquem com Deus Shalom Tá certo? E aí Tá certo? Obrigado.